A paz de senhora, a paz de senhora a todos os internautas que nos acompanham. A palavra de Deus diz, é mais bem-aventurado dar do que receber. Nesta senda, o Departamento de Ação Social da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação realiza hoje, 7 de outubro de 2023, uma ação solidária que visa oferecer alimentos às famílias desfavorecidas do bairro Cinco Fios, localizado adjacente à centralidade do Quilamba. Estamos aqui com o líder deste departamento que vai nos falar um bocadinho acerca da organização desta atividade. O objetivo da atividade é a comemoração dos 23 anos do Ministério de Fé e Libertação. Para tal, nós escolhemos uma comunidade em que nós vamos festejar com essa comunidade. Para já abrir aqui um parênteses, que essa comunidade é uma comunidade, apesar de estar próximo da cidade, é muito, mas muito carente. E tem na sua maior parte, na sua população, maior idoso. Então vamos comemorar com esses idosos carentes. Tem uma perspectiva de quantas famílias serão ajudadas neste dia? Bem, nós contamos com mais de 500 famílias. Estamos a fazer alimentação para mais de 500 famílias. Já fizemos o pequeno almoço, viemos cá fazer o almoço, que é para levar. No pequeno almoço, a estimativa foi acima de 500, 600 famílias. Um apelo a todos os membros da igreja para que contribuam para as próximas atividades, líder. Bem, contribuição. Aquele cristão que se sente tocado por amor ao próximo, aquele irmão que todos os dias vem para a igreja, que olha para o próximo e que sente alguma coisa, sente vontade de ajudar o próximo. Então vem ao departamento social, faça a sua doação, faça a sua ajuda. Nós precisamos de tudo, até do alfunete e a comida. Nós precisamos de tudo. Muito obrigada, líder Franklin. Esperamos ter-lhes em próximas oportunidades. Obrigado. Pai do senhor, mamã. Pai do senhor, irmã. Então, como é que está a ser a preparação, a distribuição desses bens para estas famílias carenciadas? Graças a Deus está a correr bem, visto que a igreja comemorou 23 anos. É uma honra fazer parte desse ministério. E tudo está a correr bem. E qual foi o sentimento que a irmã teve quando recebeu o convite do departamento para fazer parte do grupo das mulheres que estão a preparar os alimentos? Eu tive um sentimento de gratidão. Enquanto tivemos vida, devemos servir os necessitados. Não vamos esperar que eles pereçam. O que nós podemos fazer, estamos vivos, vamos fazer. De realçar que esta atividade faz parte da comemoração dos 23 anos de existência do Ministério de Fé e Libertação, já nos fazemos presentes aqui no bairro Cinco Fios, bairro adjacente à centralidade do Quilamba. O movimento grande de munícipes, encontramos aqui uma moldura humana muito grande, à espera daquilo que foi preparado para este dia. Aqui um número elevado de crianças, idosos e jovens que fazem parte da comunidade, esperando ansiosamente para esta entrega de donativos que vai ocorrer aqui, preparada pelo departamento de ação social do Ministério de Fé e Libertação. Foi preparado um número grande de alimentos para ser distribuído neste dia. Haja aqui uma preparação por parte das irmãs. A escola, desde que foi fundada, nunca tivemos esse tipo de clima aqui na nossa residência. Então, é de muito mesmo agradecer a organização da igreja, que é a célula que está aqui perto do nosso bairro do Quilamba, que tem nos ajudado muito a fazer com que as crianças, quer seja como os jovens, os idosos, se reunirem sempre num sábado para festejar alguma coisa. Então, tem ajudado muito porque o bairro também aqui carece de muita coisa. Então, a alimentação, ensino e sábados têm sido muito importantes para aqui conosco. Todos vindo das igrejas, nós nos sentimos lisonjados, nos sentimos agradecidos e levamos a Deus por essa iniciativa. De facto, nós nos sentimos honrados por essa iniciativa. Obrigado a esta igreja. E porque estamos na senda de comemoração do 23º aniversário da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação, após o término da atividade, estamos aqui com a co-líder do departamento e vamos saber se, porventura, esta atividade deu para suprir as necessidades desta comunidade. A paz do Senhor, acredito que sim, conseguimos superar ou satisfazer hoje aquilo que é suprir a alimentação dos nossos irmãos aqui. Começamos com o pequeno almoço, começamos logo cedo, pela manhã, às seis da manhã e terminamos com a refeição do almoço. E acredito que sim, foi satisfatório e acreditamos que voltamos mais vezes. E é desta forma que terminamos esta atividade que visa também a comemorar os 23 anos de existência do nosso Ministério. Obrigada por ter-nos acompanhado e até a próxima.